para falar hoje sobre a cinesioterapia na cervicalgia. Certo. Vamos lá, pode passar, Ligia. Então, a cervicalgia é um termo que se refere às dores que atingem a região da coluna cervical, pescoço, ombros e a cabeça também. A condição que costuma afetar boa parte das pessoas de suas atividades de vida diária, né, de sua rotina, não representa uma doença em si e se está relacionada principalmente à má postura. Eu queria até que vocês comentassem depois em relação a essa má postura, porque o professor, um de vocês três, falaram semana passada que tinha algumas dores que não eram necessariamente relacionadas à má postura, que ficava sentado de forma inadequada e nem por isso dava, tinha dor na coluna. Ele comentou, Patrícia, a questão do tempo na postura, a manutenção da postura sentada por longos períodos, entendeu? Então, aí de acordo com Kendall, a dor na região cervical é resultante de alterações psíquicas, musculares ou por agressão de raiz nervosa. Certo. Então, aí tem, a gente trouxe alguns dados epidemiológicos, a prevalência que se refere a números, né, de casos existentes, de 10 a 20%, e mulheres entra aí com 12%, homens com 9%, a incidência que é de 40, mais ou menos, a 50%, e recorrência, que é o reaparecimento, né, desses sintomas, 60%. As limitações nas atividades de vida diária, 5%, uma condição debilitante e recorrente, caracterizada por períodos de remissão e exerceção dessa dor. Certo. Existem alguns testes específicos, a gente trouxe esse teste de Spurling. Tá certo o nome? Tá, achei que tá. Tá. Continua, pode seguir. E distração, que ele é um teste que é utilizado para identificar compressões de raízes nervosas na região da cervical. Ele é um teste que, aí na imagem, o paciente, ele tá deitado, mas eu tava vendo um vídeo desse teste, o paciente sentado. É, porque assim, aqui são duas coisas diferentes, pelo que eu tô vendo na imagem. Não sei se os outros professores estão aí. O sinal diz é agora. É, porque o da esquerda, realmente, um é um teste de Spurling, e o outro é o teste de distração, e da direita é o da artéria vertebral, né? O teste de Klein, é. A gente já... Eu tô fazendo anotações aqui no meu caderno do bem. Não é um caderno do mal, não. É do bem. Eu queria saber. Eu falo agora, a gente deixa pra falar no final. Deixa ela falar, né? Deixa ela falar. É, é por isso que eu... É, é só ficar à vontade. É, eu só comentei, porque ela ficou na dúvida. Vai. Vixe, Maria, deu até medo agora. Ela tá comentando, é Patrícia, né? Patrícia, segue teu jogo. Eu tô percebendo que tu tá com algumas dúvidas, tal. Aí, vou te dar uma dica. É, você tá fazendo como se fosse uma apresentação pra gente, uma palestra. Então, assim, você faz, a gente faz as anotações. Nós que somos a plateia, a gente faz as anotações. Se você tiver dúvidas também, aí no final você faz junto com a gente. Você vai virar a plateia também, e a gente vai assumir e ajudar. Certo? Tá bom. Beleza? Tá já. Reunião clínica. Pronto, segue direto agora. Segue, Ju. Então, vamos lá, pra parte dos alongamentos. Pode passar, Lidia. Sinais e sintomas? Então, os sinais e sintomas da cervicalgia. Tem aí os espasmos musculares na região da cervical e supraescapulares. Uma diminuição de amplitude de movimento e rotação, lateralização e flexo-extensão da coluna cervical, dor que começa na nuca e se irradia pra região supraescapular e interescapular do couro cabeludo. É uma dor que sobe na região da nuca, pra cabeça. A sensação de peso nos ombros e na parte das costas, às vezes acompanhada de ardência. Formigamento para os ombros e braços, cefaleia. Ao realizar a rotação, o paciente relata que sente, como se estivesse areia entre as vértebras, uma sensação de cretação, fraqueza nos ombros e braços, relatando dificuldade de segurar um copo com água, por exemplo, um livro. A importância da fisioterapia no processo da cervicalgia. A fisioterapia pode desempenhar um papel importante no tratamento do paciente com dor na cervical, pois busca diminuir a dor, recuperar a mobilidade e fortalecer a musculatura, proporcionando, dessa forma, melhora na qualidade de vida. Instrumentos sobre qualidade de vida são úteis para avaliar a efetividade do tratamento fisioterapêutico, levando-se em conta as repercussões da terapia como um todo e não em apenas um grupo específico. Temos aí alguns alongamentos. Esse alongamento da imagem é um alongamento do trapézio, da musculatura de todo o trapézio, das três regiões, trapézio descendente e os outros dois. O segundo alongamento é um alongamento que pega a musculatura do Econ, e também fibras do trapézio descendente. Alongamento do músculo, elevador da estápula. E esse alongamento aí de braços cruzados, que pega infraespinhal, redondo menor, deltóide. E esses alongamentos, eles são indicados, o paciente pode fazer tanto na clínica, com o supervisionamento do fisioterapêutico, ou pode ser passado como conduta para ele fazer em casa também. Próximo. As terapias manuais. De acordo com o Edmund, as manipulações da coluna cervical têm basicamente como objetivo diminuir a dor na região no cal, cervical inferior, e aumentar a nutrição para as estruturas articulares. Algumas técnicas utilizadas são as manipulações da coluna cervical alta, com flexão ou rotação lateral. Deslizamento das vértebras e deslizamentos de alguns ossos do crânio. Mobilização e manipulação ou SNAG para dor cervical. Essas são algumas manipulações que podem ser feitas também. Só para acertar. Essa parte aí a gente viu no guideline, que o professor mandou. aí eu vi sobre que para a aguda a gente poderia usar essa manipulação. Pode falar. Podem seguir, gente. E as outras pessoas do grupo podem ajudar a Patrícia também. Vocês fiquem à vontade, tá? Pode passar isso aí. Vamos lá. A sinésioterapia. E a parte da sinésio são os exercícios que o fisioterapeuta irá abordar para cada paciente. Esse exercício é o exercício que o paciente pode fazer sentado ou em pé em uma boa postura. Uma postura que ele possa ficar adequadamente ereto e fazer e fazer o movimento de dobrar o pescoço olhando para a parte de baixo para os pés e voltar. Essa essas repetições que está dizendo aí na figura era só porque tinha na imagem mas aí vai dar conduta de cada um. Esse outro exercício eu não lembro acho que foi o professor Cândido que falou dele na aula passada. Foi sim. Né? Que começa que ele faz sentado ou em pé uma posição relaxada e o movimento é leva o queixo para dentro como se fosse encostar nessa nesse ossinho aqui do pescoço e volta. Tá joia, Patricia. Pode ir. E sempre as repetições e às vezes vai de acordo com avaliação e com um tipo de dor. Se é crônica se não é pode passar esse esse exercício que o paciente deita em decúbito ventral e faz faz uma força apenas para desencostar o queixo da superfície ou da marca ou do tablado ele faz essa força fica ereto junto com com o resto da coluna e volta. o próximo já nesse aqui ele vai levantar não apenas a parte da cervical mas também um pouco do tronco desencostar os ombros também da superfície. Esse exercício que é elevação da cabeça em decúbito ventral ele vai o paciente diferente do outro vai apoiar o cotovelo e o antebraço e vai elevar com a cabeça acompanhando o movimento. próximo Esse exercício ele é resistido tem o auxílio aí da bola onde o paciente vai fazer uma força contrária à bola tentando empurrar desprender a bola de ambos os lados procurar sempre uma posição adequada e confortável pode passar Esse exercício o paciente esse exercício também é um exercício meditivo e o paciente diferente do decúbito lateral ele vai fazer um decúbito dorsal a bola fica na região da coluna cervical e ele vai fazer uma força empurrando para trás a bola mais um exercício resistido esse aí é uma compressão ele faz a força continue e volta deixa eu só fazer um adendo porque o professor Cândido vai falar melhor sobre isso mas até quando a gente estava tendo aula mesmo estavam os estágios e tal com os pacientes eu lembro do professor Cândido mostrando esse mesmo exercício só que com a resistência do terapeuta com a mão aí é bem interessante mesmo esse exercício só para vocês verem que vocês estão no caminho pode continuar certo pode passar os esclarecimentos e as recomendações para que o paciente ele possa fazer os exercícios da melhor forma e com segurança é preciso levar em conta esses seguintes pontos fazer apenas os exercícios recomendados pelo fisioterapeuta na quantidade e intensidade indicada por ele e levar em conta que o paciente está num programa de terapia de fisioterapia e não de musculação porque geralmente os pacientes tendem a pensar que quanto mais carga melhor quanto mais peso melhor e a gente sabe que o caminho não é bem por aí porque existe a a área da musculação e a da sinésioterapia que são completamente diferentes se o paciente sentir que não está se adaptando bem ao exercício falar com o fisioterapeuta ao invés de simplesmente interromper ou substituir em relação a pesos tiras elásticas outras cargas usar a carga recomendada pelo fisioterapeuta mesmo que pareça que ele pode aumentar imagino que não faça isso de uma forma que quer fazer e entrar em contato com o fisioterapeuta usar a dor sempre como um guia se a dor aumentar parar e informar que está sentindo a dor está me ouvindo pode passar pode ficar mudo aqui ah tinha ficado mudo foi só para você deve estar falando e não deve estar vendo as conversas vou falar só para você ficar mais tranquila tanto o professor Cândido quanto a Edu estava elogiando a parte de cinese e terapia tá bom ah tá obrigado pronto acho que vocês terminaram não foi? foi joia pode seguir elas concluíram com as recomendações eu quero ficar por último eu queria que algum de vocês comentassem sobre algo que eu tinha visto no guideline mas eu não entendi mobilização é uma relação que tem intracervical e o fundo do útero alguma coisa assim isso é uma por causa do tradutor gente quando ele fala de cervical e tal eu acho que o termo inglês deve ser parecido com a região relacionada a genital solterino foi isso aí mesmo a tradução fica estranha assim tá mas por isso que vocês tem que estar sempre olhando o original e olhando a tradução vai ter falha de tradução é claro não vai sair perfeito não é um ser humano traduzindo mas é só essa falha quando você encontrar esse tipo de termo quando você estiver lendo sobre cervicalgia dor cervical região cervical você pode ter essas confusões de tradução mas ele está falando da região cervical tá bom ele não está falando da região uterina não vaginal não usou o tradutor com o texto não foi meninas estão me ouvindo meninas podem falar é foi foi isso mesmo aí eu eu vou perguntar lá pronto você sempre você sempre que fizer uma tradução você sempre tenha o texto original porque por dedução você vai conseguindo mesmo que você não entenda inglês você vai vendo a tradução e vendo o texto em inglês aí você vai vendo que tem sentido que não tem nesse caso aí você ia ver que o termo que ele estava falando era cervical fica até a mesma grafia cervical em inglês e português tá tá jóia é isso aí dúvidas quem tem dúvidas Valério ficou impressionado com alguma coisa Valério tá com dúvida botou o zoião aí eu acho que ele ficou impressionado com alguma coisa posso tirar o jair eu não sei que a gente vai conversando e pede para vocês posicionarem eu acho que a primeira a primeira coisa que o as meninas falaram foi sobre primeiramente queria parabenizar as meninas pelo trabalho bota no início é e a gente vai comentar é gente tá vendo Valério vocês têm evoluído um bocado viu é eu achei que essa parte de sinestratia ficou muito bom aí vamos lá eu tenho uma pergunta eu tenho uma pergunta fala as meninas colocaram a questão de incidência porcentagem essa questão de cervicalgia é eu não não recordo se elas colocaram de onde foi a fonte e eu queria saber se está incluso também é essa questão do uso do celular que tem aumentado bastante essa questão de problemas na cervical se esse dado já tem incluso essa questão beleza ótimas ótimas perguntas meninas coloca lá na parte de como é que diz de epidemiologia né é foi uma coisa que eu tinha anotado né essa parte de epidemiologia ela não está com ela não está com data e isso é importante para a gente porque epidemiologia diz da justamente da incidência da prevalência de uma determinada condição de saúde ou doença na população e aí é um recorte temporal né cara então a incidência essa prevalência tudo tem a ver com o período que foi pesquisado foi coletado os dados gente é isso que o professor quer chamar a atenção de vocês o período e o local também né então por exemplo isso é a população Brasil ou nível mundial né então uma coisa uma coisa que a gente sempre busca quando escreve um trabalho científico por exemplo a gente que é do Brasil a gente fala da importância daquele trabalho para a nossa população brasileira e a gente fala da importância daquele trabalho no mundo né então no caso a cervicalgia essa condição de saúde seria legal trazer a referência porque vamos dizer que sejam dados do começo dos anos 2000 2000 e pouquinho a gente está já em 2020 então são vamos dizer 10 anos de diferença alguma coisa pode ter mudado eu suponho tem uma hipótese de que os dados aumentaram na verdade numericamente porque foi isso que a gente viu acontecer com a lombalgia e por uma questão de plausibilidade eu estou chutando aqui que deve ter aumentado também a lombalgia aumentou no mundo os últimos dados que eu li foram de eu acho que a lombalgia ela basicamente pega quase 90% eu acho que os meninos falaram disso na última aula pode você tem na verdade também mais ou menos 90% de chance de ter um episódio de lombalgia na sua vida na verdade quer dizer o que esse dado ele quer dizer que algum dia se você nunca sentiu dor nas costas você vai sentir algum episódio seja ele por uma questão de um acidente seja por uma questão outra multifatorial fica tranquilo você será contemplado você será contemplado você será sorteado você vai ganhar nessa nessa mega cena nessa loteria então aí uma preocupação desse slide foi a questão da data da epidemiologia teve um um slide sobre terapia manual também que foi uma referência de Edmond 2000 não é que a referência antiga é ruim não por exemplo aquele exercício que você mostrou que é o da cervical de colocar o queixo para trás aquele exercício ele foi definido na literatura por um estudo de boa qualidade publicado e validado nos anos 2002 se eu não me engano e até hoje ele é um exercício recomendado porque foi um estudo de alta qualidade e teve bons resultados então ele é um exercício que é recomendado até hoje né antes de começar a falar dos exercícios as meninas perguntaram também sobre má postura a gente falou sobre isso na aula passada né meninas a gente está falando sobre o que Edu falou no começo da apresentação das meninas a preocupação da gente ela tem a ver com a postura também claro eu fico imaginando que isso pode influenciar apesar que a gente tem uma dificuldade de ter estudos de boa qualidade na ergonomia por isso que a gente nunca confirma estatisticamente sabe definitivamente porque a ergonomia ela está carecendo de estudos de boa qualidade tá não é que não haja uma relação pode até haver a gente não sabe pode ser que não haja também mas uma coisa também existe uma dificuldade natural de randomizar esse tipo de evento sabe e de isolá-lo então é claro que está carecendo e a gente tem que encontrar estratégia para estudar mas eu acredito que é fruto disso também sabe exatamente a gente tem essa dificuldade agora sim a gente já tem dados mostrando que que na verdade o problema é o tempo que você passa numa determinada postura a gente já comentou sobre isso é isso que a gente comentou na aula passada você passa muito tempo naquela mesma posição é que parece que é o problema o problema não é você passar o dia sentado no escritório ou no home office mas o problema é passar muito tempo na mesma posição né então se a gente tivesse como variar essa posição mais seria muito benéfico em relação ao aparecimento de dores músculos esquelétricos o desenvolvimento da tua estrutura física é porque a gente sabe disso porque foi feito um estudo que ele em trabalhadores de escritório ele usou aquelas mesas de ficar em pé que é stand table aí nesse estudo eles viram que o pessoal que passava oito horas por dia em pé também tinha dores tinha do lombar e tinha outras dores então o problema não é nem você estar sentado só ou estar em pé é o fato de longos períodos é longos períodos perfeito não mudar a posição né mas claro que a gente fica imaginando que uma pessoa que ela está assim não é nada muito confirmado cientificamente mas uma pessoa que ela está de repente numa postura adequada seja uma postura ativa seja uma postura mais passiva de repente numa cadeira muito confortável bem apoiada o braço tudo a gente imagina que ela possa ter menos problema do que uma pessoa que de repente está no computador assim né aquele pescoço que a gente chama de pescoço anterior né é cabeça anterior parece que ele chama anterior head a literatura traz como anterior head postura deve ter um estudo sobre isso aí que de repente vale atualizar vale a pena assim procurar saber se tem alguma correlação já mas é isso sobre má postura a gente falou sobre os testes né eu queria falar um pouquinho sobre os testes até onde eu soube essa é até uma parte que eu vou atualizar nos próximos dias do curso porque eu estou refazendo tudo loucura total aí eu me lembrar a última vez que eu estudei sobre isso mostrava que esse eita eu não consigo apontar aqui né mas esse teste a gente está vendo três testes aí na imagem tem o de Sperling que é o que está pressionando a cabeça assim né tem o de distração 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 isso que ele pode ser feito deitado também né isso que a menina estava falando ele pode ser feito deitado e tem o último aqui da direita que é o teste de Klein teste da artéria vertebral vertebral esse segundo aqui que é o de distração ele foi o melhor ele foi o que correlacionou melhor estatisticamente com cérvico-brachialgia é com dor irradiada na verdade é com dor irradiada na verdade o que você busca nesse teste não é provocar a dor é o alívio da dor você faz tração se o paciente relatar o alívio da cérvico-brachialgia aí é positivo de repente para um trabalho até de mobilização neural aí exatamente nesse cliente dos três esse é o melhor assim para esse para ainda tem uma coisa a gente nunca pode determinar alguma coisa de teste com um teste só geralmente é o conjunto de testes que você leva para o então assim por mais que é positivo como o Zé falou esse teste é ótimo tal tal mas ele sozinho também não não me responde tudo tem que fazer outras coisas testar movimento ver a função como a gente já fala perfeito eu acho que isso que o Edu falou me lembra assim que a gente tem que ser fisioterapeuta a gente sabe aquela base de cinesiologia de tipo estudar movimento estudar força e eu digo isso porque a gente fica hoje em dia só para não se cortar muito focado na questão assim tem que ter tipo fórmula para tudo teste para tudo e a gente esquece essa é a ciência da coisa que é o movimento acho que essa é a ciência da fisioterapia em si que é a análise do movimento eu acho eu estava conversando com um menino vê como eu estou velho esse menino foi aluno meu na federal e depois ele foi colega meu colega meu espera aí não velho estou velho estou coroa a barba começando a ficar branca esse menino foi aluno meu na federal quando eu fui professor substituto lá aí agora ele foi colega meu do mestrado aí eu conversando com ele ele é da área de neuro menino muito bom menino excepcional Rodrigo o nome dele não sei se vocês sabem quem é que menino é desenrolado demais ele foi meu aluno para variar eu acho que vocês foram meus alunos eita o Lucinaldo foi eu fui sim aí voltando o Rodrigo ele estava falando que avalia eu perguntei para ele cara como é a tua avaliação em casa porque ele atende domicílio pacientes idosos já que ele é pessoal neurológico com doença neurológica pessoas com doença neurológica com afecções neurológicas e eu fiquei pensando várias coisas assim quando a gente estava conversando porque ele ele falou que ele queria fazer algumas formações a gente estava batendo um papo ele não eu queria fazer o PNF queria fazer o Bobat aí eu disse bicho então como é que tu avalia hoje ele cara eu uso a CIF ele disse aí eu me arrepiei aí eu fiquei arrepiado porque eu trabalhei com o CIF uma estratonina achei massa demais ele disse cara eu uso a CIF e eu vou vendo todas as alterações de funcionalidade função do corpo estrutura do corpo que aquele paciente tem as alterações de atividades e participação por exemplo que são capítulos do livro da CIF aí ele vai vendo isso aí vai estratificando né por exemplo sei lá subir escadas esse paciente tem uma incapacidade total ele não consegue subir escadas isso eu estou falando da avaliação sentar no chão se levantar marcha sei lá ele vai colocando todas as atividades ali de movimento como o Edu falou e a realização de coisas de atividades de vida diária por exemplo ou laborais ou instrumentais e ali ele vai estratificando qual é a dificuldade que aquele paciente tem de 0 a 4 né que é uma é uma escala da própria CIF 0 é nenhuma dificuldade 4 é dificuldade total pronto ele avalia o paciente assim ou seja tem alguns testes clínicos na área de neuro tem deve ter mas assim são utilizados de uma forma pontual sabe para complementar então é muito legal esse resgate da cinesiologia da sinesterapia talvez assim não vou dizer que a gente vai parar para fazer goniometria se bem que às vezes dá vontade eu tive uma paciente com dor cervical que ela tinha uma restrição bem grande para um lado e para o outro não tinha aí às vezes dá vontade até fazer a goniometria botar o goniômetro assim na cabeça né para fazer olha olha que esse negócio já vai chegando muito perto do que a gente tinha conversado várias vezes nós três né das ferramentas eletrônicas pronto exatamente e aí eu ainda fico muito tentado a fazer eu já até falei com o Duduinha de fazer estudo relacionando dados objetivos mas claro dados que não são desfecho clínico e a interação deles com os desfechos clínicos mesmo sabe perfeito eu acho que você tem que linkar linkar o dado ali por exemplo de uma de uma alteração na qualidade ou na amplitude do movimento com alguma coisa do tipo assim se o cara tiver um determinado grau de dor determinado grau de incapacidade e aí cara sabe o que é interessante falando sobre isso é bom para os meninos e as meninas aí também verem antes veja nós de forma observacional a gente consegue ter uma avaliação subjetiva de qualidade que o movimento está acontecendo do paciente e aí é uma avaliação da funcionalidade exatamente nós temos uma rede neural natural que foi treinada para observar isso mas não tem dados quantitativos disso mas a nossa observação com o passado da experiência não com só simplesmente passado o tempo mas com o passado da experiência vai ficando cada vez mais afiado para conseguir agrupar as pessoas com determinada qualidade ou falta de qualidade do movimento e eu encontrei nas pesquisas formas de quantificar a qualidade do movimento o bom era ter uma padronização disso aí isso precisa de estudo mais robusto eu me convenci em entrar no doutorado na verdade calma mas é possível e eu tenho uma suspeita muito grande que isso possa também ajudar a agrupar as pessoas e aí com o tempo real melhor sabe para poder a gente propor terapias mais objetivas a gente carece na fisioterapia de ideias mais objetivas de dados mais objetivos a gente é muito subjetivo por exemplo isso que Edu falou quando você testa o paciente com dor cervical com um teste só você tem uma probabilidade X de acertar você pode até por exemplo o teste da positiva e ser um falso positivo ou o teste da negativa e ser um falso negativo então essas probabilidades elas simplesmente existem porque o ser humano ele é muito complexo ele tem diversos fatores biopsicossociais que interferem na dor a gente sabe disso até sei lá confiança no terapeuta expectativa do terapeuta e do paciente enfim para vocês terem ideia eu estava vendo eu não sei se eu comentei com vocês aqui semana passada eu estava vendo a live do Pesolato e ele disse que o comentei ele falou as RPCs as regras de predição clínica elas estão sendo questionadas eu fiquei até de ler eu anotei o artigo depois eu passo para vocês um artigo de 2015 a 2016 que já questiona as regras de predição clínica e eu não sei se vocês sabem ele foi um cara que deu o curso de avaliação com teste clínico ele rodou o Brasil fazendo isso e aí ele parou e disse cara eu não faço mais esse curso ele disse porque a galera está começando a questionar as regras de predição então por exemplo a minha aula do curso de terapia manual sobre a parte de qual técnico utilizar na cervical ela é toda baseada em RPC em regra de predição clínica que é conjunto de teste tu já está rindo né ou seja eu vou ter que rever a porra da aula toda isso é importante para as meninas ouvir nessas discussões não se preocupem quanto mais você estudar mais você vai se deparar com esse tipo de coisa e tenha a tranquilidade a humildade de saber que você tinha um conhecimento antes e agora ainda bem que você adquiriu outro e vai reajustar para esse conhecimento você só vai ficar mais eficiente para fazer isso e vai doer cada vez menos saber que o que você sabia antes mudou e agora você vai ter que encarar outra realidade no começo é dolorido porque eu tive aula disso eu acabei de ler sobre isso não é mais desse jeito tem dados melhores tem estudos melhores a coisa é dinâmica mesmo e a gente se depara com isso mesmo a gente monta uma aula agora dias depois sai o estudo diferente a gente conversa com outros colegas da área e fala não realmente esse estudo é de qualidade a gente deve segui-lo aí você dizia uma coisa aí se você ficar com essa deuda que você defende cegamente o que você aprendeu primeiro você nunca vai evoluir então se refaz olha estuda se faz sentido volta volta atrás mesmo é o que o Valério falou não dá nem tempo de assimilar é verdade faz parte o Valério é mais ou menos isso mesmo isso cara eu tô rindo porque todo mundo passou por isso nós três passamos por isso exato fora o grande problema que fica Zé só pra gente corta fora o problema que fica de uma guerra que tem em relação a um defende uma ideia outro defende outra ideia cada um quer tá certo não chega eu acho que nós três nós três assim tudo bem que nós três temos um perfil muito amistoso nós três aqui mas a gente é um bom exemplo de que não vale a pena brigar por causa disso entendeu sim concordo quem se dispõe a isso cresce muito menos concordo mas a gente sabe que tem muita gente que vai nesse caminho é como é como por exemplo Patrícia brigar com o namorado dela não valia a pena aquele motivo é a mesma coisa a gente não vale a pena a gente brigar com os amigos por conta disso com certeza então eu acho que a gente só precisa ter um pouco de calma pra deixar as novas ideias ir caindo a ficha e assimilar um pouco e buscar né por exemplo quando o Pesolato falou isso eu fiquei pensando nas minhas aulas eu falei porra talvez eu tenha que mudar minhas aulas mas peraí deixa eu abrir o artigo pra ver exatamente o que tá dizendo né por exemplo testes pra sacroiliaca eles tem eles tem alguns estudos mostrando uma boa validade se você fizer tem um dos testes que é o melhor e tem também a mistura dos cinco testes ele dá uma boa confiabilidade mas assim e é engraçado a gente acha que foge viu mas isso aí é matemática pura porra total é estatística pois é e isso a gente usa também muito em inteligência artificial que aí tem um ditadozinho em inteligência artificial que faz todo sentido eu vou apresentando pra vocês pra vocês começarem a ficar mais familiarizados mas por que por que que por exemplo por que que um equipamento por exemplo tá só pra gente fazer uma analogia boa o GPS consegue te localizar mais ou menos a cada três metros ele tá lidando com incerteza certo igual um teste desse um teste desse é uma incerteza você concorda não tem como ter certeza absoluta com cada um desse teste mas em inteligência artificial assim como na matemática que tem tudo a ver com matemática várias incertezas geram mais certeza e isso é pura estatística é pura matemática é engraçado ele tem uns experimentos bem loucos mas que mostram muito esse resultado então quando eu tive aula disso aí ele mostrou um vídeo de um experimento simples eles pegaram um pote cheio de bolas de gude e aí ele perguntou pra uma pessoa você acha que tem quantas bolas de gude aqui só olhando sem poder contar ah tantas tá bom a gente vai fazer esse teste com mais o máximo de pessoas possível ou seja cada pessoa que chutou é uma incerteza quando ele pegava esses números todos cara que faziam uma média simples não tinha ponderação não tinha nada uma média simples o valor chegava muito próximo do real independente do valor que a gente chutava muito abaixo que a gente chutava muito alto mas quando se juntavam essas informações a gente tinha mais certeza então na área de saúde a gente tem isso também esse é um fenômeno da natureza e aí por isso que a gente começa tem que começar a ver isso de forma um pouquinho mais afastada mais de longe pra conseguir enxergar o todo e aí realmente é isso um teste só clínico não vai dar a certeza que a gente precisa mas se a gente junta teste clínico se a gente junta as informações que a gente consegue extrair com a funcionalidade com a anamnese que é uma das coisas mais importantes e a gente às vezes não leva tão a sério porque tudo tem a ver com o que o paciente sente, relata e por aí vai então quando a gente junta tudo isso pode ter certeza que a gente vai chegar mais próximo do que o paciente precisa do que se a gente for focar em algum específico entendeu? é bem isso é bem isso é muito bom a gente tava querendo era discutir essas coisas mesmo é eu queria que eu queria que os meninos também tivessem sentido um pouco mais de prática claro que a gente vai ter na volta mas é porque a discussão surgiu agora pra gente ter uma discussão sobre esse teste de Klein aí que é um teste da artéria vertebral né eu comecei a ficar com um pouco de medo de fazer ele porque eu vi alguns estudos mostrando que quando você fazia o teste existe a possibilidade dele dar positivo ou seja o paciente vai ter nistagmo tontura e tal mas existe a possibilidade disso já ser uma lesão no paciente o paciente já tá lesionando ali por isso que tá interno aí depois que eu li isso ele explicava o porquê como isso acontecia porque assim de alguma forma isso poderia ser um movimento natural do paciente entende? de fazer extensão rotação né é aí é verdade como é que ele chegou a esse causa e efeito a explicação disso é boa ótima pergunta é um teste que é engraçado porque a gente não usa ele só na parte ortopédica não tá eu posso dizer sobre as questões de tontura que eu lido também bastante é um teste que pode ser utilizado pra gente rastrear se a tontura tem alguma relação com lesões patologias na região cervical inclusive a artéria vertebral depois eu explico melhor o porquê e esse teste pode ser feito assim e tem uma versão dele modificada porque nessa posição coincidentemente se você tiver VPPB você vai ter todos os sinais mas não é um problema na artéria vertebral é um problema da orelha interna entende? então tem como fazer esse teste com o paciente sentado uma versão modificada dela e aí assim é claro quando a gente tá fazendo o teste o teste é descrito pra você causar um estresse na artéria vertebral realmente de tanto comprimi-la quanto na verdade o teste ela é feito na contralateral movimento e rotação ou seja eu tô estirando o tubo a artéria pra diminuir o lúmen dela e aí ver se tem algum sinal de que há uma falta de oxigênio de chegada de sangue na região encefálica entendeu? e aí vai ter esses sintomas de fato mas mas aí eu fico me perguntando poxa assim uma pessoa pode ter esse movimento então será que movimentos naturais da pessoa levando ao extremo eles podem ser lesivos pra região celibical podem ser lesivos em outras em outros segmentos né? eu fiquei me perguntando você tinha comentado já eu não peguei o artigo mas fiquei me questionando sobre isso não vou é é uma boa dúvida eu anotei como dúvida aqui porque é uma coisa pra gente dar uma revisada é legal é porque é bom pra gente ver eu tava vendo uns estudos sobre lesão de cervical também eu vi isso ano passado semestre passado e eu percebi uma coisa assim tem duas áreas de estudo que depende muito do profissional que realizou o estudo da equipe por exemplo o que pode ser conflito de interesses talvez por exemplo nos estudos de lesão cervical realizados por quiroprata a probabilidade de lesão é 0,1 mínima certo? então quer dizer assim de uma forma geral ou os caras não reportam as lesões que acontecem ou então eles consideram consideram que é mínima mesmo praticamente não vejo nenhum paciente meu ter efeito adverso tipo assim dor no pescoço após manipular né? e a gente sabe que acontece assim por exemplo mês passado eu me lembro ou foi passado ou retrasado teve uma menina que o coleguinha fez nela eu não tinha dado isso ainda na aula e aí o coleguinha eu não sei se vocês sabem mas sempre vem alguém mesmo na graduação assim terceiro quarto período que o cara já aprendeu aquela técnica né? o cara já viu alguém fazer um curioso sempre tem um curioso e aí tinha um menino na turma que ele era um curioso e aí eu não tinha passado técnicas manipulativas porque eu geralmente deixo para o final do semestre para a segunda unidade alguma coisa assim é o primeiro do massagem terapêutica mobilização articular técnicas de tecido móvel aí deixo manipulação por última eu aviso na aula do Maitland eu digo grau 5 do Maitland é manipulação mas a gente só vai ver mais pra frente e aí o garoto estava lá manipulando geral na outra na outra aula uma semana depois a menina chegou dizendo o professor se eu puder me ajudar eu posso aí não é porque eu fiquei com dor no pescoço depois da última aula aí eu fiquei lembrando o que foi que tinha rolado na última aula ela falou não foi porque fulaninho estava manipulando ali eu deitei ele fez e eu fiquei com dor no pescoço aí quer dizer eu tive que atender a menina por uma sorte assim deu bom o resultado mas enfim tem esses riscos e os estudos de queiroprata ele geralmente não fala mas quando você pega um estudo de teve uns estudos com anestesiologistas os anestesios foram fazer estudos sobre prevalência de lesão da artéria cerebral certo aí dá altíssimo e a quantidade de fatores de risco que você avalia através só da anamnese é muito alta aí vê que loucura aí isso isso pode ser talvez um conflito de interesse né tipo o anestesio não vai querer perder um cliente ou um cirurgião vamos dizer assim ele não vai querer perder um cliente para uma terapia para ele fazer as técnicas são cirúrgicas principalmente que tem tem sido muito e aí até dois anos atrás eu estava muito ativo em patologias de coluna e num centro hospitalar num ambulatório atendendo os dias lá 10 pacientes no dia assim e aí os anestesios eles tem tem tido uma prática de fazer técnicas minimamente invasivas antes de enviar para fisioterapia quando a gente sabe não é só defendendo a fisioterapia mas quando a gente sabe que o tratamento conservador é muito mais eficiente independente se a técnica é minimamente invasiva né inclusive que a gente já comentou nem com a gente na verdade muitas vezes é uma prática de atividade física regular que pode ser orientada para um educador físico vai ter um bom desfecho do ponto de vista de dor e aí realmente a prática o conflito de interesses em pesquisa ele tem ficado bem evidente ultimamente né dá para ver claramente pois é aí é isso que eu estava vendo nas pesquisas é engraçado a gente tem que ter cuidado de observar até isso né quem foram os pesquisadores o que esses pesquisadores fazem da vida além de pesquisar sobre esses assuntos são médicos são fisioterapeutas são fonoaudiólogos é porque assim todo mundo declara que não tem conflito de interesses para publicar para fazer seus estudos né mas a gente sabe que as pessoas acabam defendendo suas posições vamos dizer assim e aí a gente tem que ter muita cautela com o que ler pois é então era isso essa discussão também né eu anotei mais coisas aqui vocês querem falar mais alguma coisa não anotei algumas coisas mais sobre a sobre a apresentação das meninas pode mandar bala é é o seguinte peraí deixa eu só me tirar aqui pronto é porque a gente está aqui fazendo mil coisas ao mesmo tempo eu gostei muito dos exercícios que o grupo colocou né os exercícios específicos que colocaram para a região cervical e cérvico torácica também né então isso é uma coisa que parece que está que está no nas diretrizes né é que o exercício para a coluna cervical ela não deve ser só vamos dizer assim muito localizado né só coisa do tipo assim muito local mas tem que ter um trabalho torácico também ou cérvico torácico né musculatura torácico escapular também escapular é tem que ter esse trabalho também por isso que os estudos trazem algumas coisas trazem alguns exercícios bem específicos bem direcionados mas eles trazem algumas coisas também sobre mais gerais sobre quatro apoios também né fazer quatro apoios fazer isometria né então passa mais um isso as meninas estão passando slide aí esse é bem específico cervical né pronto esse é bem localizado vai lá elas mostram uns três localizados assim esse é bem localizado esse é o que a gente tem mais referência assim referência de melhor qualidade vai pra frente passa mais né que ele é feito assim também isso aí inclusive é um teste nessa mesma postura e dessa mesma formazinha aí você pode fazer um teste do paciente pra ver a resistência dele da coluna cervical é paciente com dor crônica você avalia se de repente essa dor não tem uma correlação com vamos dizer assim uma fadiga muscular que aconteça nessa região sabe então esse teste ele é é usado pra isso o paciente tenta manter essa posição com a cabeça é o pescoço encaixado o queixo encaixado e a cabeça a cabeça afastada da maca durante 30 segundos esse é um teste de teste de extensão se eu não me engano eles chamam porque você tá na verdade testando essa musculatura aqui para ver se mantém a cabeça descolada vamos dizer assim e você pode fazer o contrário teste de flexão vai descolar a cabeça na flexão com o queixo encaixado e tentar manter durante 30 segundos é um outro teste para como se fosse assim para a fadiga verificar a fadiga da região da musculatura profunda da cervical né inclusive os efeitos da terapia manual nessa região eles falam que é muito por aí também você manipula e tem uma melhora da capacidade contrátil né por uma questão de arco reflexo do órgão do fuso muscular é uma questão de arco reflexo você tem uma melhora da capacidade contrátil aí eles verificaram através daquele músculo que é bem colado com a coluna cervical na frente na região anterior que é o longuíssimo longo do pescoço sei lá como é longuíssimo do pescoço é um músculo longo do pescoço e longo da cabeça ele é bem assim pronto perfeito aí foi através disso aí então isso é interessante isso aí esse exercício passa mais pra frente pra gente ver tem ele associado com técnicas escapulares também que agora além da cabeça ele tenta fazer uma adução escapular junto entende tô vendo ali e com um pouquinho mais de extensão torácica tô vendo é interessante também uma isometria aí passa aí meninas certo é o exercício bem de controle de controle escapular também né cervical tem escapular torácica e aí privilegiando a região torácica que a gente sabe que tanto pra terapia manual quanto pra o exercício terapêutico ele é eficiente né você trabalhar a região o segmento torácico em dores cervicais e também lombares muito bom o que mais meninas pra frente a gente comentar alguma coisa mais específica eu não sei se esse vai com a rotação do ombro também mas ele parece uma flexão lateral acho né cervical eu tenho a impressão que pra o paciente que ele é muito crônico esse tipo de exercício mais localizado assim ele vale a pena no início sabe como uma forma de reabilitação o paciente tá muito tranquilo eu não entendi que tem muito a questão do tensionamento da parte de trapézio um exercício resistido seria indicado? eu acho que eu entendi a pergunta de Brenda ela quer saber se a pessoa que tem muita tensão na região do trapézio deveria fazer exercício fortalecer 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 né isso eu achei muito difícil eu vou passar pra Edu Edu? pra mim? está bola pra tu aí o que é que tu acha bicho? não talvez eu indicaria associar assim primeiro fazer a parte de liberação manual e logo na sequência exercício assim que o tecido já estiver mais solto começar com o exercício no mesmo atendimento talvez o que é que tu acha Brenda? tu entendeu? entendi entendi mas se a gente 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 se fazia só a questão da liberação da área se teria alguma coisa em relação a alguma manobra pra relaxamento e se trabalharia ou não a questão dos exercícios resistidos veja Brenda é o primeiro do que eu tenho tenho visto o quadro o quadro doloroso nos primeiros contatos nos primeiros atendimentos talvez resistido não seja ou depende do grau que você vai aplicar de resistência tudo depende de como ele chega pra gente mas se a gente for pensar em fisiologia certo? pelo que você estava falando a gente está comentando então de um músculo na região cervical que tem espasmo certo? espasmo muscular exatamente se o músculo está em espasmo muscular ele está tendo uma fadiga crônica porque ele está em contração sustentada então esse músculo vai precisar depois ser habilitado com relação a sua força que é o que o exercício resistido vai privilegiar então vai ser necessário em algum momento entende? a gente só vai ponderar em qual momento ele vai ser necessário é claro que num primeiro momento você tem espasmo muscular um aumento da recrutação das fibras musculares entrar de cara com o exercício resistido eu não vejo tanta lógica mas em algum momento você terá que sim entrar porque também um músculo com a redução do metabolismo dele da força da resistência ele pode junto com outros fatores continuar ou perpetuar esse quadro doloroso entendeu? então em algum momento vai começar ele vai contribuir para a doutronica entendeu? acho que a pergunta sua a gente podia traduzir melhor assim professor qual momento eu entro com resistido? e utilizar né? se a gente fosse se a gente fosse pensar assim pra que serve o exercício resistido? né? a gente quer eu sei que vocês falaram durante a aula durante a apresentação de vocês que a musculação ela tem um foco diferente do exercício terapêutico eu concordo e discordo também mas concordo porque assim a musculação e o exercício resistido elas as duas querem o ganho de força ou dependendo da forma como é realizado o ganho de potência ou de resistência muscular localizada né? mas claro que o exercício terapêutico ele tem esse foco por exemplo qual é o principal desfecho que o paciente quer ele quer melhorar a dor certo? se ele vai precisar fortalecer ou não pra isso se não precisar também pra ele talvez beleza ah faz uma liberação manual aí o paciente vai ficar sem dor fica pronto então ele também não vai querer fazer o exercício resistido então eu acho que o exercício resistido ele deve entrar eu acho que o professor Lúcio falou uma coisa muito legal retomar lembrar as questões fisiológicas do músculo exatamente quando é que a gente entra com fortalecimento quando o músculo está enfraquecido por exemplo assim eu estou falando de uma forma bem simples linguajar aqui mas pra gente entender e ver se está todo mundo na mesma tecla assim né batendo o mesmo caminho então o paciente ele por exemplo quando é que a gente encontra muita com frequência a gente encontra a fraqueza muscular em pacientes mais crônicos geralmente é porque o paciente que ele por exemplo é professor edu é crossfit agora crossfiteiro então está atividade física regular ele é forte aí teve um episódio de dor lombar cervical recente não quer dizer que ele perdeu todo o condicionamento dele entendeu então pra um paciente como ele eu não pensaria se poxa ele precisa fortalecer provavelmente não ele já é condicionado sob esse ponto de vista eu não sei se deu pra entender pensar assim também Brenda e os demais né se vocês concordam com isso certo então é esse caminho eu acho que a gente tem que fazer agora se você pega aquele paciente por exemplo 68 anos zero atividade física regular a 48 anos certo dor crônica a 19 anos mais ou menos o que a gente encontra eu tô rindo porque é bem comum a gente pegar é sim eu tô lembrando você lembra você lembra quando você falou é como se eu estivesse vendo vários desses pacientes que eu já atendi até hoje na minha frente assim na mesa falando é a gente a gente entra assim praticar atividade física regular é uma coisa que demanda muita motivação então eu entendo quando as pessoas vivem suas vidas inteiras sem nem saber o que é um tênis de exercício tá ligado ou sem saber o que é colocar o seu corpo no limite dele de cardiovascular sabe essa sensação você só vai ter se você se expor a isso na vida de hoje então essa paciente que eu lembrei aqui foi uma paciente que eu tive alguns anos atrás aqui em Olinda e ela ela é ela é advogada certo então assim o trabalho dela já é um trabalho sedentário ela fica no escritório o dia inteiro e ela tinha muita dor cervical e já tinha uma osteoartrite isso aí que as meninas descreveram eu me lembrei logo dela as meninas falaram que tinha como se fosse uma sensação de areia eu acho que foi isso foi 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 pronto essa paciente era exatamente isso cara agora impressionante como a mobilização com o movimento o velho mulligan recuperava a amplitude dela no máximo na hora certo então você você vê que tem um fator tem um fator do desgaste tem mas tem um fator meio neurofisiológico ali acontecendo também sabe da sensação de ameaça de dor porque tipo se a mulher tem um desgaste e tu faz o mulligan pô tu tá mobilizando muito pouco pra considerar que você tá desfazendo qualquer desgaste o desgaste ele tá ali mas se a amplitude dela recupera na hora então é uma parada de o próprio corpo dela ter uma sensação de ameaça muito alto ali entendeu dor crônica lascando aí tu já entra logo com pergunta coisa de sensibilização central a senhora dorme bem como é que tá seu nível de estresse ela eu queria eu tô na reta final eu queria me aposentar mas eu tô com os processos que eu tenho que pronto aí quando a mulher começa a falar não é não Edu Edu é profissional na anamnese sabe que a galera o consultório de Edu é igual aquele negócio de confessar do padre como é que chama confessatório sei lá como é que chama pessoal religioso aí Valério é confessionário é confessionário isso obrigado é porque eu perdi essa aula é confessionário isso obrigado mas no Big Brother tem também viu ah eu não assisto o problema é esse eu perdi eu também não mas eu sei mas eu tô deixando eu tô deixando de ver uma coisa que faz parte da sociedade hoje o Big Brother o Big Brother é um negócio que eu só me lembrei daquele filme Dois Papas muito bom aquele filme tem essas coisas de confessionário aí certo mas é isso peraí deixa eu ver se falta alguma coisa a gente tava falando dos exercícios tem mais algum exercício pra gente comentar aí tem e os bons esse tá esse é bom esse é legal esse eu fazia com resistência com a mão resistência resistência manual né eu gosto muito de usar resistência manual assim em casos mais sensíveis né apesar da gente não conseguir como é que eu digo a gente não consegue calcular né direito é um negócio meio empírico assim mas isso eu gosto gosto bastante mas deixa eu te falar uma coisa Cândido aí mais uma vez falando sobre essas questões de recursos que a gente pode ter pra ter dados mais objetivos a gente não tem o hábito de adquirir eu sei que tem uma dificuldade com o valor o que tá melhorando ultimamente mas tem um tipo de dinamômetro que é manual você calça ele como se fosse uma luva e você poderia fazer a leitura é poderia fazer a leitura de quantos newtons a pessoa tá aplicando naquele momento e talvez ir graduando faça mais faça menos é eu quero eu quero cada vez mais falar esse tipo de coisa porque a gente na fisioterapia todos nós aqui a gente pode ser proponente de tecnologia então por exemplo o recurso eletrônico computacional existe poderia ser feito um biofeedback pra isso sabe o que eu acho cara? qualquer tipo de retorno importante pro paciente retorno tátil e aí ter uma vibração correta quando ele estiver fazendo a pressão correta pelo tempo o celular faz isso o celular ele já faz isso as vezes você sei lá por exemplo tô editando uma foto aí quando você chega no eu tô editando ela e ela tá no formato esticado assim aí vai quando chega no formato quadrado ele avisa ó ele dá uma vibradinha bota uma marcação visual e diz ó tua foto agora tá no formato um pra um vai continuar diminuindo ou vai parar aí sabe é isso que ele quer dizer pra você na verdade né e você tá ali só uma sensação tátil dizendo assim você errou você passou do limite aqui e tal então e a parceria com outros profissionais a gente pode propor desenvolver isso entende saindo um pouquinho da nossa da nosso casulozinho da físio e tal eu sei que é bastante eficiente também a nossa forma de avaliar e de juntar as informações mesmo que subjetivas e a gente sabe que o desfecho principal do paciente é subjetivo é o que ele sente sempre vai ser mas a gente pode reunir outras informações pra deixar esse caminho melhor pra deixar ele mais ativo mais independente dentro do tratamento dele assumir mais responsabilidade pode falar Edu e também assim se a gente tem a tecnologia e praticidade ao nosso favor é bom por exemplo muitos desses testes questionários e testes hoje em dia no próprio celular você já tem ele então tu consegue carregar os dados de maneira mais fácil não ficar com aquelas fichas e fichas pra enchendo já tá tudo na tua mão e tu pode mostrar pra ele na hora do atendimento eu digo pela física esportiva hoje que eu tô mais detido nisso os dados eu já tenho no celular já mostro pro atleta na hora tu tem um desequilíbrio aqui o impacto se você parar prestar atenção o impacto disso é múltiplo assim você terapeuta se sente um pouquinho mais seguro o paciente começa a entender melhor qual é o processo como ele pode interagir com isso você vai democratizando a área da saúde porque se imagine agora sem conhecimento nenhum da área de saúde e agora alguém tá explicando pra você que você tem que fazer um exercício e de qual é a forma você nunca vai ter na sua mente detalhes disso e quanto mais coisa visual feedback pro paciente é importante pra ele fazer da melhor forma então você tá democratizando essa conversa aqui que é tão é uma cúpula isso aqui uma conversa dessa ninguém que não é da área de saúde vai entender você começa a fazer essas pessoas entenderem é um impacto muito grande verdade é isso aí é colaborar né bicho é sair da caixa né não é assim que se fala sim sim é isso mesmo pois é eu acho essas discussões da gente muito boas a gente consegue sei lá vai abrir a mente tem que estar disposto pra isso também eu queria comentar só mais uma coisa pra finalizar a história das meninas aí o trabalho essa última coisa é o seguinte fala talvez esteja no guideline que as meninas leram né elas colocaram assim a dor como guia né tipo se o paciente ele vai realizando exercício até ele quando ele sentir a dor é o momento de parar e mudar e tal eu concordo porém discordo né a gente sabe hoje que a isso usa a dor como guia a gente sabe hoje pela neurociência da dor assim pelos últimos estudos né de como educar o paciente como aplicar o movimento terapêutico na vida do paciente a gente sabe que se a gente ficar limitando pela dor e dizer sempre assim ó não você vai correr até você começar a sentir dor quando começar a sentir dor é a hora de parar né a gente toda vez que esse paciente ele sente essa dor ele reforça esse circuito cerebraio dizendo assim ó tua dor relacionada ao movimento ela vai aparecer toda vez aí então isso fica meio que reforçando hoje em dia o pessoal da neurociência da dor fala pra você trabalhar que eles chamam de tempo contingente tem dois tipos tempo contingente e tem em outro outro tipo como se fosse sei lá repetições contingente ou dose contingente sei lá então você ao invés de você passar um exercício dizendo pro paciente assim ó faz até quando começar a aparecer a dor tu para tu faz vamos fazer cinco doeu não pronto tu vai fazer cinco agora beleza tá fácil beleza vamos fazer seis agora aí a passeia faz mais uma semana e aí como é que foi zero dor foi ótimo beleza vamos fazer sete agora sabe então você vai fazer um trabalho que nunca chegue na dor não deixe o paciente descondicionar também sabe e outra coisa assim falar muito sobre ultrapassar essas limitações também você consegue fazer três séries de dez poxa eu consigo agora quando chega no oitavo a repetição da terceira série dá uma dozinha não beleza mas chega em dez chega então vai sabe porque aí você começa a tirar do cérebro daquele paciente de que ele tem que limitar na dor de que ele precisa ter um receio da dor sabe essa é uma preocupação muito grande dos últimos estudos aí da neurociência da dor deixa eu só complementar isso candido era isso que eu tinha para falar não então que é importante essa visão assim diferenciada com relação a dor e a dor estar presente durante o exercício terapêutico porque o seguinte nem sempre quer dizer muitas vezes principalmente quando a gente estiver falando de dor crônica dor não está diretamente ligada à lesão e gravidade de lesão então é mostrar para o paciente que muitas vezes aquela dor a gente vai ter que mudar o processo neurológico vamos chamar assim né todo esse circuito isso não quer dizer quando a dor chegar e aí por isso que ele pode continuar além da dor né esse exercício tentar sempre superar isso porque quando a dor surgir não quer dizer que ele está agravando o problema isso que ele está lesionando de novo não quer dizer que a lesão voltou ou que ele está ampliando a lesão quer dizer que ele tem um processo físico e neural associado a isso mas que é possível a gente vai monitorar mas que é possível que ele consiga ir além né e aí ele vai desfazendo porque em dor crônica principalmente a gente tem vários moduladores da dor né mas a parte emocional cognitiva a gente vê hoje e por estudo também de neurociência ele é um grande modulador então quando a gente começa a tentar trabalhar esse lado com o paciente diminuir essa carga emocional cognitiva relacionada à dor o tratamento para ele vai ficar melhor ele vai ter mais resultado é um processo muito difícil é existe algumas formações hoje em dia nesse sentido né de você trabalhar com a educação em dor mas é muito difícil é um processo muito difícil você convencer um paciente que está por exemplo com dor há oito meses né e cara é impressionante a cabeça do ser humano assim você dizer pra ele poxa o seu problema ele já está resolvido do ponto de vista tecidual né os seus tecidos suas articulações não tem nada lesionado mais essa dor ela não tem uma razão física de estar aí aí beleza aí o paciente olha assim e faz é mesmo né é aí ele começa aí você institui uma sinesterapia aí o paciente ele começa a fazer o exercício e diz assim toda vez que eu faço esse movimento dói é batata é esse movimento que me machuca de novo de novo aí você volta para estar casado a gente só lembra dos pacientes aí você entende que a pessoa não entendeu você entende que a pessoa não entendeu o que você quer dizer é um processo é difícil é difícil para o paciente também mas veja muitos desses pacientes não são da área e aí como é que como é muito mas é muito louco até para a gente estar estudando como assim pô tão doido tem lesão é não para a gente conversa sabe é difícil tem que ir tem que ir aos pouquinhos com paciência vendo o paciente com o maior cuidado possível tem outro detalhe considerando ele como um todo né pode falar isso isso fala Edu o que eu ia só dizer em relação a dificuldade que a gente tem também na dosagem terapêutica geralmente a gente é muito protocolado tipo assim 3 de 10 e não consegue planejar especificamente para o paciente a quantidade certa a dosagem do exercício quanto que ele tem que fazer isso é uma dificuldade crônica né todos os profissionais tipo assim acaba entrando nessa de 3 de 10 embora já graças a Deus tem muita gente melhorando isso mas não é fácil né você saber como vocês estão falando aí o cara tem dor beleza como é que eu graduo quantos exercícios ele vai fazer quantas repetições o que é que está bom para ele e não está e aí eu vejo muita dificuldade também dos colegas de maneira geral aluno ou profissional nisso né de saber qual é o limite como é que a gente faz verdade então cara e aí tem outra coisa já estimulando o pessoal que está prestes a graduar é coisa que carece muito de estudo sim sim na fisioterapia se você quiser dedicar sua vida a pesquisar sobre deveria considerar pesquisar sobre dose resposta dose efeito dose o desfecho é algo que a fisioterapia precisa e aí quando a gente tiver isso melhor mapeado melhor estudado a gente vai ser mais eficiente e os pacientes vão ganhar muito eu acho que eu acho que a gente nunca vai encontrar então eu não sei né existe esses fenômenos de regressão à média aí mas eu não sei se a gente vai encontrar números mágicos sabe o pessoal da educação física tem uns números mágicos né em relação a número mágico não mas eu acredito que uma faixa a gente consiga encontrar isso né um 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 conjunto de repetições sei lá que dentro dessa faixa aqui ó talvez esteja no caminho correto né o problema é que o problema é que cada ser humano cada cabeça é um mundo cara e aí a gente cada condição individual assim de por exemplo tu vai fazer um determinado exercício se o paciente ele naquele dia não estiver bem disposto porque não dormiu bem ou está estressado com alguma coisa ele não vai querer fazer não vai pelo menos conseguir com a mesma performance e aquela mesma quantidade que você botou na sessão anterior sabe tem uns fatores é tem uns fatores assim que são bem você ter que lidar na rotina no dia a dia e são coisas que talvez eu não sei talvez com acompanhamento muito longo aí você consiga meio que diluir essas informações dentro do ensaio clínico sabe como é porque se não cara são coisas que você não consegue responder né são dúvidas que você não consegue responder eu acho que é mais ou menos isso também então as meninas trouxeram uma série de exercícios aí mas você pode ver que elas não colocaram dosagem tipo vai fazer quanto de cada um quantos segundos quantas repetições então realmente é uma coisa muito difícil que nem os guidelines trazem né que elas se extraíram do guideline sim sim perfeito a gente tem essa essa dificuldade é uma reflexão grande aí é se a gente vai fazer por exemplo baseado numa escala de percepção de esforço talvez né basear o exercício na escala de Borg mas é isso que eu te falei desde o começo falando pro pessoal é a gente acaba eu sei da questão de fazer um estudo controlado randomizado mas a gente tem que começar a fazer com que mais informações interajam pra gente conseguir ter um desfecho a gente não já vê isso na clínica como exemplo que você conversou assim pra tentar resumir mais então por exemplo eu posso vai interagir pra eu ter uma dose ideal pra aquele paciente naquele momento a condição de resistência dele cardio e muscular vai interagir a questão emocional daquele momento vão interagir muitos fatores pra que a gente consiga dar a dosagem porque não a gente não estudar realmente esses fatores e o grau da influência deles e tentar encontrar um caminho um roteiro que gobe todas essas informações pra gente chegar mais próximo do ideal pra recomendar essa dose de terapia pra eles sabe e é possível fazer eu te digo que realmente é possível fazer estudo interagindo nessas informações e a gente no dia a dia e no dia a dia a gente fazer essas informações interagirem também é possível é duro tem muita coisa pra fazer mas é possível vamos ver quem quer encarar pra fazer a gente faz de fato vamos criar coragem daqui pra lá o Guilherme tá com 26 anos a gente faz eu acho que tá na hora dos três fazer o doc né porra eu vou te falar que eu acho que ano que vem cara já sério mesmo sério mesmo que bom assim se sei não se minha vida começar a organizar de alguma forma ou outra que eu tô pensando aqui eu acho que dá pra fazer ano que vem na verdade eu não sei se vocês souberam tem várias seleções sobrando vaga cara a galera não tá se inscrevendo pra doutorado que eu tô falando mas você sabe qual é a conjuntura né velho era claro que ia ficar desse jeito entendi entendi ah não sei Lúcio porque assim pelo menos pra mestrado eu vejo a galera entrar com sangue dos olhos ó os meninos aí todos aí vão querer fazer mestrado né galera hein galera diz aí a verdade quem vai quem vai fazer Valério vai fazer mestrado Brenda com certeza Valério vai assim penso penso repenso vamos pensar sigo pensando muito bem aí muito bem Valério vai mesmo é eu vejo eu vejo uma galera também esse é um efeito colateral às vezes viu Valério tem uma certa prevalência viu é eu vejo uma galera correndo também ó tá vendo mais do que eu imaginava bem mais do que eu imaginava eu falei brincando aí deu certo é eu tô rindo e nervoso né eu acho que a Elisânia também mas assim é façam não deixem de fazer não acho que tem um amadurecimento pessoal muito grande agora sim façam com certeza de que vocês estão entrando numa tarefa que não é nada fácil sabe então assim reservem se preparem psicologicamente mas se preparem estrategicamente também em relação a vida de vocês horários ter ali alguém viu Patrícia seu namorado noivo ou esposo sei lá dar um suporte a você até financeiro mesmo e de outras condições se vocês tiverem filho também né porque cara é puxado demais eu tenho certeza assim eu eu só consegui cumprir os meus prazos porque Luana me ajudou muito velho Luana me ajudou demais assim e ela deu uma ajuda que foi muito além do que por exemplo cuidar de Guilherme né é claro que aqui por exemplo a gente divide a renda é tudo uma coisa só o dinheiro entra a gente bota no bolo e paga as contas então isso ajuda também ter outra pessoa pra dividir contigo e pra poder ir te buscar se precisar enfim questões físicas mesmo apoio psicológico mas além disso ela é fisioterapeuta então ela me ajudou a escrever uma parte do trabalho por exemplo então mesmo assim foi sangue e faca na caveira sabe então ela me ajudou a escrever uma parte do estudo porque o meu estudo ele teve várias etapas e teve uma etapa qualitativa e ela é especialista em método qualitativo então se não fosse por ela eu ia ter que aprender do zero basicamente isso resumindo resumindo eu acho que o treinamento do BOP ou qualquer força especial de qualquer força armada é um piquenique pro mestrado é mais ou menos isso mas é bom porque quando você termina você tá muito feliz muito orgulhosa de até onde você foi é isso é verdade todo mundo que passa por esse processo quando vence ele termina ele tá muito contente com isso então assim façam peguem uma estratégia pessoal e profissional pra fazer isso se organizem e também tentem escolher bem o programa escolher bem eu sei que a gente não tem experiência pra escolher mas assim escolham bem o programa escolham bem o que vocês querem pesquisar porque você entrar pra pesquisar dois anos uma coisa que você queria mais ou menos não é muito bom não mas se você entrar dois anos pra pesquisar uma coisa que te dá gosto que assim você perde os cabelos mas você aprende e curte entendeu o processo ele resulta em algo relevante assim e assim com relação às expectativas é é uma graduação melhorada né caras eu não sei assim como é que foi a experiência pra vocês mas é a minha foi muito particular cara a de vocês foi mais próxima do que o pessoal é é como se fosse uma graduação parte dois assim vocês vão assistir a aula vocês vão apresentar seminários nesse sentido é aí tipo tem aula boa tem aula boa como a nossa nós três aqui maravilhosa épica e tem uma aula tem uma aula tem aula né tem aula que a gente faz assim porra vou ter uma semana de aula com né desse jeito desse jeito tá ligado tipo assim teve uma semana de aula lá que a gente teve que era uma semana o dia todo manhã e tarde no primeiro dia na segunda-feira quando chegou no final da tarde eu pensei caralho eu acho eu acho que eu vou morrer aí teve uma um colega de turma que mandou no zap de noite né no grupo do mestrado ele mandou assim cara se a gente tiver mais um dia como hoje eu acho que eu morro aí começou a galera a galera desabafar no grupo mas é a gente sobreviveu velho sobreviveu sobrevive 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 agora tem que ter muita resiliência muito jogo de cintura você vai lidar você precisa baixar a bola do seu ego um pouquinho porque você vai lidar com pessoas que tem um ego muito grande e se você for tentar brigar a casa cai para o seu lado então sempre a casa só cai para o lado do que está mais quebradinho é mais fraco mais fraquinho é o lado que está mais forte está na vantagem então assim é um aprendizado muito grande eu vi a galera bater de frente o resultado foi que desistiram as pessoas que eu vi bater de frente até o final foram brigar com os cachorros grandes aí no final pediram as contas teve acho que dois amigos que e aí bicho meu irmão pedi para sair beleza estava ruim para você você não estava se dando bem com o pessoal lá beleza tudo bem então isso pode acontecer isso acontece em qualquer ambiente na residência eu tive isso eu tive amigos que desistiram quiseram processar tem de tudo então assim eu acho que vai muito de como você é capaz de se submeter a um sistema tem um pouco do teatro humano ali também sabe do que é o teatro dos seres humanos assim de você estar lidando com os egos e as coisas sabe essa foi mais ou menos a minha experiência tanto do mestrado como da residência a residência foi bem assim também não foi light não foi pirante a residência foi muito pirante foi então assim eu acho que a verdade ela precisa ser dita porque se ninguém chegar para dizer ninguém chegou para mim para dizer que era punk a vida né eu acho que quando a gente se formou também né 2008 por exemplo eu ninguém chegou para mim para dizer só tu vai entrar no mercado de trabalho boa sorte é punk sabe e aí fui fui aprendendo a duras penas mesmo mas é é massa eu acho que eu acho que olhando para trás a gente vê o quanto que a gente aprendeu né eu acho que a principal uma das principais dicas também é não desista não desista também a não ser que você queira mudar de área enjoei quero agora trabalhar com cupcakes beleza vai embora então é outro esquema né quero agora ser quero ser barista quero trabalhar com cerveja artesanal quero teve por exemplo aquela dona brigadeiro ela era fisioterapeuta provavelmente hoje não é mais né porque tá rica com esse negócio de comida então é é isso mas se você abre um cabaré como é o cabaré dizem que dá dinheiro cabaré é se nada der certo abre um cabaré vale trabalha com hipótese né vai da preferência de cada um olha a pressão quem foi essa pressão foi Brenda foi Brenda botou a pressão inclusive já tô recrutando pessoas fica a dica né eu acho eu acho que Valério quis terminar a aula ele tá recrutando recrutando funcionário né Valério eu captei a vossa mensagem não mas foi boa foi boa a mensagem obrigado Valério valeu a gente passou do horário obrigado virou cabaré virou Brasil próxima aula a gente vai ver o que ninguém pensou nisso nem eu também não pensei também não o que é que os meninos querem estudar e as meninas é os meninos é só eu o eduardo e o rato o que é que a gente vai estudar a gente estudou dolombar estudou cervical não foi quer falar sobre a parte dos testes funcionais tu até comentou que ia ver outro dia com eles pedir para eles não sei não sei, eu acho que agora pelo menos agora eu não vou pegar nisso que eu preciso atualizar vamos pensar em alguma outra coisa os meninos têm alguma dúvida pós-cirúrgicos pós-cirúrgicos fala de pós-cirúrgicos de cirurgia, de haste enfim, essas coisas legal, o pessoal que vai trabalhar na traumato é interessante vocês querem ver aqui lesão específica, por exemplo cirurgia de ligamento é uma coisa super interessante, LCA um caminho interessante mas eu acho que está aqui na coluna especificamente, não ah é, eu estou viajando já aqui, velho viajou agora as artrodeses, na verdade o último paciente que eu tive de LCA eu dei uma revisada estava bem interessante mas vamos falar de cirurgia na coluna é uma coisa que a gente fala pouco e de vez em quando aparece eu vi um estudo fazendo minha pesquisa semana passada ou retrasada aí eu vi passei por um estudo de caso publicado sobre manipulação acho que foi manipulação torácica manipulação em paciente que tinha escoliose escoliose lascando alto ângulo COBE e ainda tinha artrodese tinha tudo um paciente só então foi um estudo de caso publicado eu não parei para ler mas achei interessante quando eu passei assim no título então isso remete ao assunto que Valério trouxe aí da gente falar sobre quem é o grupo que está faltando falar mais um grupo Valério já se livrou foi o primeiro agora foi o grupo de Patrícia não é isso? Brenda e Lidiane Lidiane isso quem temos agora que pode contribuir? ó que pelo que eu lembro o assunto é super interessante gente de verdade o assunto é eu sei que pesquisar e preparar uma prestação dá trabalho né a gente faz isso o tempo inteiro enquanto professor mas assim o assunto é super interessante gente de verdade assunto muito legal mesmo eu acho que vale pegar aí qualquer referência bem atualizada sobre isso e vocês já sentirem que com a gente é bem tranquilo isso façam bem sossegado só procurando aqui nas minhas anotações é PTS pronto eu não sei se já eu não sei se já já chegou a falar aqui em algum trabalho tá se eu tiver errado me corrijam aí mas eu não lembro de ter visto falando Franciele Keisiane já falou é não sei aqui que eu acho que não falou Franciele Keisiane talvez Thaís não acho que Thaís é do de Valério foi de Valério Thaís não Thaís é comigo e com eles joia ah então já teve já quem falou já eu tô com Valério Valério já falou já foi Lidiane falou fala aí Lidiane falou hoje foi Mirela hoje também Pauliana Pauliana eu não lembro falou falou foi comigo pronto foi o grupo de Valério é porque eu sou péssimo com nome tá gente eu continuo assim não melhorou não é Ana Carla foi comigo também pronto Aurineide ainda não Brenda na verdade Oi o meu foi eu fui semana passada com Elisânia e Thaís foi sobre Lombardia beleza já anotei aqui as duas pronto então a gente tem quem mais aqui Aurineide Caroline ou Caroline Franciele Keisiane é isso podem ser estas agora Aurineide eu não não lembro de ter visto nenhuma vez eu tô vendo eu tô vendo a lista ah ela saiu Lidiane tá atualizando aqui que ela saiu mas Franciele tá né tem Keisiane também e Keisiane pode ser as duas Franciele Keisiane essa Caroline Caroline é a Morenia né cadê ela se eu não me engano ela tinha saído também eu acho não foi ela é a Morenia ela saiu não foi ela saiu foi eu tava com dificuldade de entrar não sei como foi mas pode fazer o seguinte também pessoal bota pra pra ser as duas que tá aí faltando Franciele e Keisiane mas manda todo mundo pesquisar e aí no dia vamos discutindo também se ninguém na hora se prontificar vê quem pesquisou a gente puxa Franciele e Keisiane então tá na lista aqui beleza porra daí já vai ser a nota da gente é a nota teórica é possível né a gente pode pensar poderia professor é a gente pode pensar se vocês se dedicarem a gente pode pensar sim é a gente se dedica eu sei eu confio confio é eu ia comentar uma coisa esqueci deixa eu ver se eu lembro sei não esqueci é isso assim o que eu ia comentar era o seguinte muito boa discussão certo acho que as meninas também trouxeram coisas muito boas e deu pra gente falar um monte certo semana passada também e o grupo de Valério tá sendo ótimo a gente falou um monte e pra mim é muito bom porque a gente além de refrescar a memória a gente amplia assim as ideias sabe e aí na próxima aula eu queria que todo mundo pudesse contribuir gente falem mais abre o microfone e fala com a gente se não quiser aparecer não precisa não mas falem falem com a gente certo a gente fica se sentindo aqui sozinho falando com o computador não precisa aparecer porque tem gente que tá assistindo assim né tem gente assiste lá deitado mas mas pelo menos falem gente se a gente vai falar sobre cirurgias então vocês podem pegar pesquisar sobre as cirurgias né da coluna e pesquisar também diretrizes né de repente diretrizes né o que a gente chama de guidelines sobre tratamento né quando é que a cirurgia da coluna é relevante né quando é que é relevante quais são os critérios né quais critérios para a realização né os resultados são bons né das cirurgias quais são quais são os tipos os mais utilizados e os mais obscuros né então acho que é por aí e se vocês tiverem alguma dúvida gente não precisa esperar para segunda-feira não tá só falar lá no grupo a pessoa a gente pensou em falar sobre tal coisa ou aqui mesmo no chat abre o chat é esse chat é aqui do do Teams ele também manda notificação para a gente beleza certo gente então é isso eu acho que é isso falou tchauzinho gente tu tirou a foto aí Edu Edu é o o fotógrafo registra aí Edu vai lá valeu chega cadê uma cãibra eu sou rádio de queijo para sair na foto alguma coisa eu tenho que prestar né na carapaça entendeu uma coisa rapidinho eu tava lembrando dia desses que semestre passado eu comecei a achar na aula toda de enxerida e no pedaço de coluna tu tava falando tu começou a falar depois eu tive que sair em relação a acho que era de disfunção de acho que era de pelve em relação a ser uma mais elevada que a outra algo assim tu falou comigo ou com Edu? com Edu comigo? foi eu assisti até na turma de de fone de Manu não sei se tu lembra das meninas aí continua não sei se poderia trazer o tema também para ser abordado tá pra gente começar primeiro vamos focar nisso que eles falaram aí das cirurgias e a gente no dia complementa alguma coisa certo tranquilo ótimo beleza tchau 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 gente cuidado boa semana tchau